Eu vejo pelo menos cinco pedidos nessa oração de Jesus, cinco coisas pelas quais Jesus Cristo pede, pelo menos, você poderia colocar mais, mas eu resolvi dividir em cinco aqui. A primeira coisa que Jesus pede é por glorificação, a sua glorificação. No começo do texto que eu pulei a leitura, ele fala assim, pai, eu quero ser glorificado, tá na hora de glorificar o filho, e o filho glorificar a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda carne. No versículo 4, ele fala, eu te glorifiquei na terra. E no 5, ele diz, e agora glorifica-me, ó pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui, Jesus Cristo tá dizendo que, mediante o cumprimento da sua missão, isto é, eu já consumei a obra que me confiaste pra fazer, tá no final do versículo 4, Jesus tá pedindo pra voltar à posição exaltada, na qual ele estava, antes de seu esvaziamento. Lembra, Filipenses 2 fala que ele se esvaziou. Então, ele tá pedindo que ele seja glorificado. O verbo glorificar é importante no começo dessa oração. Até o verso 10, aparecem cinco vezes o verbo, e a ideia do substantivo glória aparece no começo, e vai voltar no fim da oração novamente, porque esse é um tema importante. Esse é um pedido pra Jesus, isto é, tem a ver com a glorificação dele, mas até nisso você e eu ganhamos. Isto é, ele não é o único beneficiado. Afinal de contas, essa glorificação redunda em vida eterna pra nós. Ele fala, o que eu quero, pai, é dar vida a esse povo, e a vida eterna que conheçam a ti e a mim, seu único filho. Então, a ideia é que quando Cristo é glorificado, nós nos relacionamos amorosamente e nos deletamos em Deus. Quando fala, a vida eterna é essa, conhecer a Deus, não pense que é ter informações sobre Deus. Um judeu não se satisfaz em ter informações sobre você, simplesmente. Isso não é conhecer pra ele. Pra cabeça de um judeu, quando ele fala de conhecer, ele tá falando de um relacionamento muito mais íntimo, de envolvimento amoroso. Então, fala que a vida eterna é conhecer a Deus, não é só cognitivo, é muito afetivo. Porque tem a ver com as afeições do nosso mais profundo ser. Salmo 16 fala que a destra de Deus há delícias perpetuamente. A ideia é que a gente vai se deleitar nele. Então, glória é um conceito importante no início da oração, e na verdade ela aparece no final da oração também. Verso 22, verso 24, o conceito de glória volta à tona. Por quê? A glória com a qual Cristo é glorificado, ela deve ser contemplada e apreciada pelos que a amam. Portanto, veja que a glória é dele, mas o deleite é nosso. Por isso que o último pedido de Jesus, e eu tô pulando pro quinto e último, depois eu falo dos três do meio, é que a gente tenha comunhão. No finalzinho da oração, ele vai pedir que a gente esteja com ele, e que nós vejamos a glória dele, e nós experimentemos o amor dele. Por quê? O que ele quer é que as coisas que são feitas a ele derramem e causem impacto em nós. Então, o objetivo de toda essa oração intercessória é pra que a gente esteja com Cristo. Vejamos a sua glória e o amemos pra todos sempre. Aí, entre o primeiro e o último. O primeiro é glorificação, o último é comunhão. Jesus pede três outras coisas que estão no meio, que visam atingir essa comunhão gloriosa no final. Eu digo que são pedidos pra nós, não só pedidos pros discípulos, porque tem um determinado momento da oração, que ele fala assim, não roguem só por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. E aqui Jesus engloba todo aquele que crê no nome de Cristo, que ainda viria a crer no nome de Cristo, nos pedidos da oração como um todo. Isto é, eles também seriam alvo dos pedidos que Jesus estava fazendo pelos discípulos ali, junto dele. Então, quando Jesus orou em João 17, ele não está orando só por Mateus, por João, por Tiago. Ele está orando por você e por mim. Ele está incluindo todo mundo. E o que ele pede? Três coisas que estão no meio aqui. Proteção, santidade e unidade. Proteção é, não peço que, Senhor, que os guardes, na verdade. Que eles sejam guardados, protegidos. Eu os guardei, mas agora eu vou pra junto de Ti. Então, guarda-os, Pai. Ele está pedindo que aquilo que ele começou, que é protegê-los do mal, seja continuado. E ele diz que proteger do mal tem a ver com não cair em perdição. Ele disse assim, eu protegi todos aqueles que tu me deste. Só o filho da perdição é que caiu. Mas é porque estava previsto na Escritura. É pra se cumprir a Escritura. Estava já predito isto. Não foi uma falta de eficácia da parte de Jesus. Era previsto que isso aconteceria. Então, um dos aspectos da proteção de Jesus, diz respeito a você não cair em apostasia. Quando Jesus está orando assim, Pai, não peço que os tires do mundo, só que os guardes do mal. Ele está fazendo uma oração parecida com a que ele fez pra Pedro. Eu amo a maneira como o nosso Salvador aborda Pedro e fala assim, Pedro, Satanás te procurou pra peneirar. Mas eu roguei por ti, pra que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, você não vai ficar comigo porque você é crente. Você vai ficar comigo porque eu orei por você. É por isso que você vai ficar comigo. Se eu não orasse por você, você ia cair. E Pedro não pega isso de início, depois que ele vai se dar conta da fraqueza dele, não é? Mas entenda que quando ele está orando por proteção, então, ele está pedindo que você seja protegido de cair da verdade. A outra coisa que ele pede é que nós sejamos santificados, sejamos limpos. E baseado no quê? Na verdade, de novo. No verso 17, ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No verso 19, ele repete o conceito. A favor deles eu me santifico, pra que eles também sejam santificados na verdade. Perceba que, novamente, proteção do mal é proteger de desviar-se da verdade, santificar é baseado na verdade. E por que não dizer, tem tudo a ver com isso, a unidade também é baseada na verdade, não é? Nós somos separados de acordo com a verdade, esse é ser santificado. Separado no sentido de colocado à parte, somos limpados por dentro, mas também somos unidos, na verdade. Uma unidade que deve acontecer uns com os outros, à medida que somos unidos a Deus. O texto no verso 21 fala, também sejam eles em nós. Tem a ver, então, com nossa conexão com Deus. E com esses três pedidos, o nosso Salvador está garantindo que nós não nos desviaremos do caminho. Nós somos assegurados de que ficaremos com o Senhor até o fim. Então, entenda, em primeiro lugar, nosso primeiro ponto, é que unidade, na verdade, é fundamental pra gente chegar a ver a glória e comungar do amor no final. Você ser mantido no caminho é fundamental. Você tem histórias do Novo Testamento como Demas. Devia ser um jovem promissor, missionário, envolvido com o trabalho, com Paulo. E aí, depois, a última carta que Paulo escreve, que nós temos registro na Escritura, ele fala assim, Demas amou mais o presente século. Não tá mais com a gente. Ele se diz um desviado. Essa palavra é tão comum no nosso Brasil, não é? Quanta gente você não encontra, você pergunta, você é evangélico? Ele fala, sou um desviado. O que ele tá querendo dizer é, já fui enamorado por essas verdades um dia. Hoje, elas não me empolgam mais. Não é? Gente que não foi preservada no caminho. Então, perceba a importância do teu Salvador orar por proteção, orar por santidade, orar por unidade. É assim que você chega no alvo final, que é ver a glória e comungar do amor de Cristo. A gente tem que ser protegido do mal pra sermos santos e unos. Devemos ser santificados, na verdade, pra que nossa unidade seja sã. E devemos ser unidos, na verdade, protegidos de todo conceito mau.